A vitória demora, mas com muito trabalho, perseverança, tombos, desafios e apoio de pessoas valiosas, ela chega e chega com tudo. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora e também desejo tudo de bom para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram.